Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, bata palmas Se Jesus é teu amigo, faz uhul Se Jesus é teu amigo, faz o rum Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faz o rum Se Jesus é teu amigo, faça os três Se Jesus é teu amigo, faça os três Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faça os três Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faça os três